Fala time, Laposa aqui, então, agora temos uma novidade no canal, links patrocinados da Amazon, tá? Afim de um celular novo, de um fone de ouvido ou aparelhos pra fazer live, tudo aqui na descrição, aparelhos e acessórios que eu recomendo, tá? Comprando pelo link me ajuda demais, bom vídeo pra vocês. Essa vai ser a melhor partida que nós três traremos para essas pessoas maravilhosas que estão assistindo, concordam? Concordo. Se der a louca de ser essa Soraka Midi e N suporte, talvez, né? Não, tá tranquilo. Chico Pipoco do outro lado? Ele é bom, ele é bom? É, definitivamente o mono N. É que eu não sou acostumado com esse Rael, né? Vocês sabem o nome de todo mundo, né? Tá ligado, né? Ah, não, é pra rir? Caralho, calma aí, Sorakim. Ela bugou o chat? Bugou, né? Bugou o chat. Bugou, bugou. Como assim ela bugou o chat? Tem uma forma de bugar o chat? Tem. Eu sei que o chat é bom, meu Deus. É aquilo ali, quando eu mando aquelas mensagenzinhas na tela de carregamento e eu tô sem a descer de novo. Ele buga. Tá com the carry, tá tranquilo. Graças a Deus. Aqui como é um René, então eu vou fazer um hibridaço. Não, bastando a zera só pra... Porque senão o boneco se depender só do meu shield, né? Não existe, né? Essa matchup. É, não existe, não. Já arrebentei o EZ aqui, né? Num V2. Após, se der pra gankar aí, me fala. Que eu vou terminar... Tô no meu segundo campo. Quando terminar três campos eu posso colar ali. Tá, acho que dá sim, pô. Até eu pegar a primeira aqui. Eu vou... Ele tá... Avançando muito. Tô no terceiro campo agora. Chega o Piu Piu, safado. Talvez ele saiba aqui o que eu vou abrir. Vou tentar dar a volta. Ele chegou a... Vai, 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 vai. Não, acho que não. Boa. Tá, tô aqui. Pegou double kill aqui. Peguei. Hum, não peguei. Só poderia aí se tu fosse. É, bot lane não tem flash, tá? O EZ gastou tudo. Não vi se a soroka flashou. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Chega o Piu Piu Poco vem também, tá? Vocês tão com... Tá três e três aí. Renekton tá muito low. Tem que voltar, tem que voltar, mano. Hum, era aí no Renekton. Joguei mal, joguei mal. É, dá pra ter ido. Tá, pronto, tá ótimo. Ele não pegou aqui, eu tô... Ih, vai deixar? Ai, não deu. Não deu pra aí. Pode sair de bem aqui, ó. Ele tá sem flash, tá? Tá sem flash, sem ignite. Precisava acertar. Caraca, mano. Não teve range, mano. Que merda. É, tranquilo. Quem pegou aqui foi a Kali. E a Wave ainda ficou pra mim, tá de boa, tá de boa. Bem de boa, na verdade. Vai dizer sem flash e a gente vai frisar aqui. Ah, o Darius tá pra cima. Eu tô... Eu vou fazer o Grump e consigo colar pra cima aí, tá? Uhum. Ele tá no meio da lane ainda. Sabe se ele tem visão aqui? Não. Tá, não... Não sei no caso. Não consegui acertar o EZ. A gente tá meio low aqui agora. Eu tô com ult. Pode que a Wave tá meio ruim. Mas eu tô também. Morre, morre, morre. Só sai. Cara, o Darius ficou muito rápido. Sai, não. Boa. O EZ tá assim. É enemy, eu tô. Fico que o pouco pode tá top? Caraca, o Z tá bem. Uhum. Não, mas o melhor é que ele pode tá aqui, porque... Renekton soltou aquele emot... Não, tá mid. Não, tá mid. Tá mid. Nice. Foi bom, não. Você consegue segurar aquele mid, é, morre? Botei aqui lá. Botei ult em 15, tá? Ela parou de bater. Tô sem ult aí no bot. 20 segundos pra poder ultar. Não, tranquilo. Ele soltou aqui e perdeu. É que eu baiti ele? A enemy pode tá aqui, mano. Ah, merda. Ela acabou de misturar a Flor Evidente ali. Aqui eu vou ter que... A enemy tá aqui muito, velho. Hum. É Z ou ult aqui pra baixo? Segura aí não? Segura, né? Uhum. Vai fazer o quê? Claro, eu queria fazer a Aralto, mas será que a gente luta? Eu vou descer. Se o Leite descer, sim. Eu vou descer. Não, o Dard tá top. O Dard tá aqui em cima. O Dard tá aqui em cima. Eu não vou descer. Eu não vou descer. Vamos usar o Cearalto mid, mano. Por favor. Garantiu? Caraca. Mas essa casa só não demorou muito pra chegar, não? Como sempre. A gente vai bater top aqui. Tá bom. Flash da enemy. Eles tão batendo mid também. Se pá eles levam, né? Pó, eles levam mid. A gente vai levar top como resposta. Pó, ele vai ficar bem low. 79 de vida. Os caras vão descer pra cá. Eu acho que vão, né? Não viam, o Dard. Goriuba mid. Elevam ter ido base depois desse gold. Bonita tua levada no mid, hein, mano? Gostou? Caraca, diferente. Eles vão só descer, né? Se precisar de ult, é só gritar. Não, não vou morrer, não, morrer. Pedir pro cara gritar, quem gritou foi o outro, pô. Briga com ele, briga com ele, briga com ele. Ele me matou ainda, que merda. Eu tinha curado, foi mal. Não, mas tá de boa, tá de boa. Tá não. Meu Deus. Falei que ele tava, pô. Soraca, tá muito low. Tô vendo. Ai, cara, que ceteu. Ele resetou, ele resetou. Eu morro junto. Ih, será que vale a pena? Que isso, que cara louco. Mano, o meu mapa bugou, pô. Porque o Darius apareceu mid. Eu não tô indo de sacanagem. Ele tava dentro da torre. Por isso que eu não entendi quando você falou, o Darius tá aqui, ou é. O Darius tá no seu red, né? Aham. Quer ver não, wait. Ele foi lá. Wait. Vou, quero só pegar. Quero só pegar uma mão em minha. Pode lutar. Não, pode lutar. Todo mundo te dando. Tá aí, só pra ele não resetar. É. Põe, o cara tem um machado meio grande, não? Um porra. Nice. É um Aene aqui, tá? Se quiser descendo. A Saraka tá sem flash. A Saraka tá mid. Tá topo? Não tem hoje pra voltar embaixo. Tranquilo. Tô puxando muito. Protobelt, né? É, ela gastou protobelt. Ok, ok, ok. A gente tá 1 em 500 atrás só. Quase nada. Na verdade, o jogo tá mais pra gente do que pra eles. A gente vai escalar legal aqui. Muito mais. Vou ter que multar. E o Renekton tá fazendo dano? Não. Tá. Essa luta já é nossa? Bora. Será que ela dá uns passinhos em falso, hein, mano? Chegou antes. Tô perto. Tô na N. N tá sem vida. Tô no Darius. Resetou em mim. Darius resetou em mim. Isso é muito ruim. Não, não, não. Tá ruim, não. Nt. Eu ainda consegui cancelar a N, mas eu acho que ela ainda chegou no late. A gente lutou, tipo, 4v5 ainda, tá? Eu tirei o EZ da fight. É porque eu morri em insta também, né, depois. Não, só tinha o Darius pra bater ali no hand. Ninguém chegou em mim, não. Saudade. O que vocês acham que faltou nessa fight aí? Tentei lutar em bloco. Foi muito um pra cada lado. Será que é bom? Tentei lutar no kiteback e depois do primeiro tempo da N, eles perdem muito dano. É que eu fico olhando mais pelo fato Soraka frita, tá ligado? É, mas só nós dois pra chegar na Soraka é complicado. Teoricamente a Kali teria que ir na Soraka, né? Tá aqui? Não, tô, eu tô pra cima. É, o TN, eu acho que o T Soraka também. Não tenho certeza. Ele me... Caraca, isso é um saco, pô. Queria dar um RG nele. Não sei onde tá o Darius. O Renekton vai estar pra cima. Soraka é flash, tá? Tá. Acho que a Kali você já mata o Renekton, não? Meu Deus, eu morri. Leva a bot, pelo menos. Deu um daninho nele. Dele de cara com o Darius. Tô. Tô espendo. É que você enlou Dragon ou não? É, Battle ou não? Tô indo lá. Então, hein. Eu vou nascer em 10. É, meio que dele já. Hummm Milagre Você quer essa luta não, mano? Tá bom já Não sei se dá não Olha, eu consegui ultar o jungle ainda Ele tava muito perto do pitch Eu pego ele, gente Ele não resetou, tá? Não sei se gostei do teu pega não Mas ele é desse Ele fala que ele tá do lado Mas assim, é do tempo dele, tá ligado? É o lado de pedreiro, como dizem Boa aí, jogou muito, mano Ele abre essa torre aqui? Ou ele já desce? Não sei se dá, porque ele vai descer É, tá descendo Aqui é, esse cara, ó Acho que ele subiu Tô aqui, tá? Tá, vários nasceu Tá, tá bom, tá bom, tá bom Boas torres, basicamente Graças ao leite É Mano, por que vocês do nada Vocês falam em Meroque no chat, tipo? Acontece comigo também Eu não sei por quê Mas, obviamente, não é Meroque É tipo assim Ah Pô, esse prédio de cinco andares é muito bonito Meroque Tipo, do nada Vai tirar ele do pitch não? Ainda não Vou botar o darge, tá? É Nice Tô na N Vai tirar essa araca Tô na Z 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 E o que? Engajamento Presente Os caras tão destilando ódio Mas tão me dando dinheiro E aí? Isso acontece mesmo? As pessoas te xingam? Sim, com certeza Principalmente quando no início do jogo eu afundo E aí eu volto na partida É sempre um Ah, você é muito carregado Não acerta um puxando Ah, e é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino, deixar aquele like E também considera se tornar membro do canal Me ajuda demais Muito obrigado Até a próxima Tchau